Um possível uso construtivo do ódio seria, por exemplo, quando ao odiar, a pessoa fizesse ressoar dentro de si a força e assim decidisse investir na coragem, ousadia e persistência. Entretanto, um possível uso destrutivo do ódio seria, por exemplo, se fizesse ressoar dentro de si a vingança e assim decidisse investir na crueldade, desprezo e dominação. No que diz respeito ao ódio do bem, se é usado em nome de um ideal que se propõe a benefícios, ele estaria ativando o sentimento de amor naquela pessoa que o sente. Todavia, a questão que se apresenta é que o amor também pode, assim como o ódio, ter um uso construtivo ou destrutivo, quando, por exemplo, por amor, a pessoa investe na esperança, otimismo e prosperidade, mas também, por amor, pode investir na posse, apego, algumas vezes chegando até mesmo, em nome do amor, a matar. Um amor do mal. Em sendo assim, o que irá determinar se os sentimentos de uma pessoa são ou não construtivos, é o uso que ela fará deles. O que tem sido observado no chamado ódio do bem são agressões que se apresentam como uma prática impregnada de intolerância, arrogância e prepotência e que, validada ao espelho, só aceita a existência dos pares iguais. Desta forma, não fica difícil considerar que o ódio do bem se afina pelo amor narcísico e, juntos, formam uma complexidade afetiva, ódio-amor, que se impõe no funcionamento robótico, ou seja, aquele que, ao enquadrar as pessoas em um único programa de pensar, elimina as diferenças e anula a individualidade. Portanto, o ódio do bem pode ser compreendido como sendo um reflexo em espelho do amor do mal, o que leva a pessoa a sentir-se ferida por aquele que não lhe é igual, a se arrojar em um ideal de forma autoritária e a investir na transformação das pessoas em réplicas humanoides, ou seja, na anulação do ser humano como ser sensível, criativo e pensante. Tchau! 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 Tchau!